Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma nova conta digital e hoje eu vou falar sobre a Evera Bank. Caso você não esteja inscrito do canal, se inscreva, deixa o like e ativa o sininho das notificações porque aqui eu falo tudo sobre contas digitais, cartões de crédito e bancos. E sobre essa conta, ela é uma conta digital totalmente gratuita com aplicativo disponível para Android e iPhone. E ela só tem três taxas, três tarifas, no caso das taxas aqui, ela só tem três tarifas que eu vou falar no decorrer do vídeo. E como sempre, eu trago um resumão das contas digitais que eu trago aqui para vocês, tanto contas digitais como cartões de crédito. Eu falo tudo sobre a conta, resumindo a conta para facilitar a vida de vocês antes de abrir conta nesses bancos digitais. Eu trago aqui tarifas, atendimentos, serviços e muito mais. Então vamos lá, essa conta é free, tá? Sua conta digital totalmente gratuita e sem burocracia, ela é para todos, independente se tem restrição bancária ou não. Também tem crédito, tá? Crédito no caso, para quem não sabe, é empréstimo. Várias soluções de empréstimo para você e sua empresa. Receba, venda e receba na hora pela sua conta digital Evera. Então, ela é uma conta totalmente grátis, como eu já tinha falado no início do vídeo, que não tem anuidade nem taxa de manutenção. Ou seja, você não vai precisar ficar pagando mensalidade nem anuidade da conta, ela é totalmente grátis. Tem um cartão na função débito para você fazer compras e saques nos caixas 24 horas. Vou falar, inclusive, da taxa do saque aqui, tá? Mais para frente. Possibilita pagamentos de boletos de conta de água e luz, telefone também e até mesmo compras online. Possibilita compras de crédito de chamada via aplicativo Evera Bank. O que é a Evera Bank? A Evera Bank é uma fintech que desenvolve soluções simples, seguras e 100% digitais para a sua vida financeira. Agora, vamos falar de análise, tá? Vou precisar passar por algum tipo de análise na hora de abertura de conta? Então, para ter uma conta na Evera Bank, não precisa de passar por análise nenhuma de crédito. Fazemos apenas uma análise cadastral. Nossas únicas restrições são ter, no mínimo, 18 anos, ser residente do Brasil, estar com o CPF regular perante a Receita Federal e ter um smartphone compatível com os nossos aplicativos para Android. Versão 4.4, que é o mínimo, né? O versão 4.4 já é bem antigo aí. Então, todos os aplicativos Android aí vão dar conta aqui desse aplicativo, tá? Ou superior. E para iOS, versão 10 ou superior. iOS, no caso, iPhone. Vamos falar das tarifas agora. Como eu falei no início do vídeo, são somente três, tá? Uma delas são, que é o saque nos caixas 24 horas. Vai aparecer na tela aí para vocês. Nossos clientes podem usar a rede Banco 24 horas para fazer saques. Cada saque realizado terá uma tarifa de R$9,00 referente ao preço de custo por utilizarmos essas redes externas, tá? Ou seja, só paga quem usar e quando usar. Redes externas, nos casos aí, é uma empresa privada que possui os caixas 24 horas, tá, pessoal? Então, essa tarifa é referente à parceria que eles têm com essa rede privada aí, que é dos caixas 24 horas. E as outras duas tarifas é sobre o boleto bancário e o cartão de crédito, tá? Que está aparecendo na tela para vocês aí. No caso, quando você gera um boleto para a pessoa pagar e ela paga o boleto que é a pessoa que está te devendo, você vai ter uma tarifa de R$4,99 por aquela pessoa ter pago aquele boleto que você gerou, tá? Então, funciona da seguinte forma. Você tem um devedor seu, você gera o boleto e manda para essa pessoa. Se essa pessoa não pagar o boleto, você não será cobrado essa taxa de R$4,99, não. Agora, quando a pessoa paga o boleto, você é cobrado essa taxa aí, tá? E você recebe o seu dinheiro em até dois dias na sua conta. Agora, no caso, quando a pessoa faz o pagamento por cartão de crédito, vai ser taxado de você uma taxa de R$4,99, 59% em cima do valor que a pessoa está te pagando, mais 0,59 centavos por transação. E pode dividir até 12 vezes para a pessoa e você recebe o seu dinheiro na sua conta em até 14 dias. Então, vamos continuando aqui. A conta Everbank é uma conta corrente ou conta poupança? O termo correto que define o que é a conta Everbank é conta de pagamento. Isso ocorre porque a Everbank é uma instituição de pagamento e não um banco. Pelo mesmo motivo, nosso cartão na função de débito não é, tecnicamente, um cartão de débito, pois, apesar da funcionalidade ser a mesma, este somente poderá ser oferecido por um banco e atrelado a uma conta de depósito. Quem pode ter uma conta Everbank? A conta do Everbank foi feita para todos. Não é preciso passar por nenhuma análise de crédito. Você abre sua conta direto no nosso aplicativo, tudo rápido e sem burocracia. Nossas únicas restrições são ter no mínimo 18 anos, ser residente no Brasil e ter um smartphone compatível com os nossos aplicativos para Android versão 4.4 ou superior ou iOS versão 10 ou superior. Então, essa conta também tem empréstimo pessoal, tá? Então, como que funciona? Está aí mostrando na tela um resumo para vocês, que é o seguinte. Você solicita a proposta, tá? Solicite uma simulação aqui mesmo, no site, no caso. Vai ficar no primeiro comentário fixado da descrição. O aplicativo também vou deixar lá. Você envia seus dados pessoais. Ao aceitar a proposta, seus dados serão solicitados. Basta enviá-los. E dinheiro liberado após isso, se estiver tudo certo, tá? Com o seu cadastro aprovado, você pode realizar seus projetos. E tem também o crédito para a empresa, tá? O resumo está aparecendo na tela para você. Se você estiver escutando um barulho aí de fundo, é um trator que está passando na rua aqui, tá? Ele está passando um quarteirão e meio daqui, mas talvez se você escutar, aí é o trator, tá, pessoal? E me desculpe aí. Então, tá. No caso do crédito para a empresa, é o seguinte. Você solicita a análise, né? A análise dos recebíveis que o banco vai te solicitar. Com base nos seus recebíveis, será definido o valor de crédito. O que é recebíveis? Todo valor que cai na sua conta e referente à sua empresa, tá? Ou a sua atividade empresarial. Juros mais baixos. Taxas excelentes para o seu negócio. Praticidade. Aquisição do crédito feita 100% online. No caso ainda de empréstimo e de crédito para a empresa, tem mais um resumo aí simplificado para vocês, tá, pessoal? Nessa modalidade de crédito, você pode solicitar um crédito de até 150% de seus recebíveis mensais. Faturamento médio em adquirência de 20 mil nos últimos seis meses. Mínimo de 12 meses de constituição. Constituição, ou seja, sua empresa tem que estar aí no mercado no mínimo um ano, né? Para você solicitar um empréstimo. Crédito de até dois faturamentos meses parcelados em até 24 meses. Taxas a partir de 1,75 ao ano. Atendimento às principais adquirentes e bancos do mercado. E os cartões da conta pessoal e empresarial são diferentes, tá? Esse mais claro que está aparecendo na tela aí é da conta pessoal e o outro é da conta empresarial. Lembrando que essa conta também tem antecipação de FGTS. E para terminar o vídeo aí, os contatos deles são o e-mail, telefone e rede social, somente Instagram, tá? E é isso daí que eu queria trazer para vocês hoje. A sede dessa empresa aqui, dessa conta digital, no caso, conta de pagamento, é em Brasília, tá? Eu vou deixar o site e o aplicativo deles aí no primeiro comentário fixado do vídeo, caso vocês tenham interesse em saber mais sobre essa conta, que eu só trouxe um resumo para vocês, tá? Como eu sempre trago nos vídeos aqui. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, não se esqueça de deixar o like, pessoal. E se inscrever no canal, tem vídeo aqui toda terça, quinta e sábado, tá? Vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e fui!